Eu fui até, não tinha celular na época, eu fui até o orelhão, vizinho ali, eu acho que talvez ainda tenha, não sei se arrancaram esse orelhão, mas uma rua lateral, a Riachuelo, tem um orelhão exatamente do lado assim. Na de uma pessoa? Não, numa transversal ali, tem um estacionamento, depois é Riachuelo, naquela esquina assim. Eu acho que é Filipe Camarão, né? Filipe Camarão, tinha um orelhão ali, quando eu estava no orelhão, discando, para dizer a minha mulher, para a gente se encontrar, depois do programa, eu percebi que alguém encosta em mim, e alguém encosta teoricamente com uma arma, dizendo, não se mexa, entre no carro calado. Eles me jogam dentro do carro, abriram, eu percebi que era um carro alto, porque eu tive dificuldade de subir, e na hora em que eu vou sair do telefone, do orelhão, eles puseram um capuz na minha cabeça. Colocaram um capuz na minha cabeça. Profissionais. Profissionais, né? Pitaram um capuz na minha cabeça. E aí, por isso que eu disse, percebo, eu não sei qual era o carro, porque eu não vi, mas como eu tive que subir, era um carro alto, imagino que uma caminhonete, um carro desses aí, 4x4. Lá dentro já tinha, de um lado, um bandido, eu fiquei no meio, e o outro que entrou fechou a porta comigo. E baixou minha cabeça, né? Baixou minha cabeça. Eu com um capuz, e a cabeça baixa, e o tempo todo um deles dizia, colocando provavelmente uma arma, dizendo, você tá falando besteira demais. Ai, não, era atrás de dinheiro. Não, não. Era que não ia calar a sua voz. É. Tá falando besteira demais. Aí rodava, 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 10, 15 minutos, voltava a dizer de novo. Você tá falando o que não deve. Naquela época, naquela semana, eu tinha feito várias denúncias contra o governo, a gente tinha falado de casas que foram construídas, que deveria ser com material, e foi construído com material de terceira qualidade. Me lembro, me lembro. Tal, tinha uma CPI em andamento, deputado Getúlio Reigo. Eu cheguei a mostrar, inclusive, matérias, que o piso afundava, os deputados foram fiscalizar as casas construídas. O tempo da venda da COSERN. Isso, eles pisavam, né, no piso da casa e afundava o chão, material de péssima qualidade. Eu não sei se era o dono da empresa, o dono da construtora. Na mesma época, a gente denunciou vários grupos de tráfico de drogas. Eu não sei se era traficante. Eu não sei se era alguém da política que tava chateado porque a gente tava denunciando. Até hoje, eu não sei. Sei de uma coisa, eles me jogaram no muro do cemitério do Alecrim. Eles ficaram rodando alguns minutos ou horas comigo dentro do carro e só dizia isso. Aí apontava a arma na cabeça, apontava a arma no ouvido. Até aí, tudo bem entre aspas. Mas quando eles botaram a arma aqui, né, nas partes íntimas, botaram a arma aqui no patrimônio, no jegueré, Aí eu digo, vala-me Deus, agora eu tô ferrado. Agora, minha preocupação, é? O cara com a arma na cabeça, eu não me preocupei, no ouvido não me preocupei. Quando apontou aqui, eu digo, agora eu tô ferrado. Enfim, rodaram, rodaram e me colocaram encostado no rosto com a parede do cemitério. Depois eles puxaram o capuz e eu vi onde estava e disseram o seguinte, não se mexa, porque se se mexer, a gente atira. Entraram no carro e foram embora. Quando eu ouvi, percebi que eles tinham saído, depois de cinco, dez minutos, depois de... Respirar. Respirar um pouco, né, e agradecer a Deus, eu vi que era o muro do cemitério, olhei pra um lado, olhei pro outro, fui atrás de algumas pessoas pra perguntar alguma coisa, quem viu, disse, não, viu um carro, mas dobrou a esquina muito rápido, não sei o quê.